E uma explosão ouvida em alguns bairros da cidade causou gente estragos em residências na região do bairro Jardim Dourados e Jardim das Paineiras. Imagine acordar com o barulho de uma explosão. Pois é, foi assim que moradores do Jardim Dourados e Jardim das Paineiras acordaram na madrugada desta quarta-feira. O estrondo foi tão forte que moradores de outros bairros da cidade também ouviram e ficaram se perguntando o que aconteceu. O barulho veio do antigo clube e a decepção Luiz. O cilindro de um ônibus que já não funciona mais teria explodido, atingindo alguns imóveis vizinhos. A casa do Paulo foi uma das mais atingidas com a explosão. Janelas e portas quebraram com o estrondo. Uma e meia da manhã nós acordamos com um estrondo semelhante a uma bomba, com o nosso quarto explodindo na verdade, que as janelas quebraram com vidro no nosso rosto. Até cortei o meu braço aí visto a explosão. Com susto nós fomos avaliar a casa e identificamos que no clube ADC São Luiz um ônibus tinha explodido em decorrência de algum serviço de corte que eles estavam fazendo. Na hora o bombeiro já estava atuando e agora é correr atrás do prejuízo para resolver os problemas que nós temos na nossa casa agora. Tanto da parte estrutural e da parte de segurança também, que agora nós estamos desprotegidos, que várias coisas foram danificadas. Além do susto com o barulho, o morador ainda teve prejuízos que estão sendo calculados pelo estrago no imóvel. Nós estamos até agora em contato com o engenheiro Sidney, que está conosco aí para fazer o levantamento do tamanho do problema que nós temos agora e bola para frente. Mas esperamos alguma tratativa dos órgãos responsáveis e principalmente pela empresa que tem a área aí. Paulo e a esposa dormiam na hora da explosão. Apesar da porta de vidro do quarto ter estourado e estilhaços terem ido parar na cama, algo de mais grave não aconteceu. O Paulo teve um pequeno corte no braço. É, foi uma das coisas que eu e minha esposa conversamos, né? A parte financeira, queira ou não, nós vamos correr atrás. Mas graças a Deus nós nos machucamos, porque poderia ter sido muito pior, né? A empresa está fazendo um levantamento para verificar os prejuízos causados com esta explosão. E os prejuízos não foram poucos, como a gente pode ver nas imagens. Muitos vidros foram quebrados aqui no local. Mas somente após esse trabalho, essa perícia, é que será possível divulgar os valores dos prejuízos. Possa continuar permanecendo no imóvel. Caso ao contrário, seria obrigado deslocar do imóvel e ir para outra residência, outro imóvel, pela falta de segurança, porque o imóvel está desprotegido, todo aberto atualmente. O engenheiro que faz o levantamento dos estragos nesta residência esteve fazendo uma vistoria no pátio do antigo clube, para verificar o que teria ocorrido. É, eu estive dentro do clube ADC, com autorização do rapaz que estava no local. Daí detectamos, vimos lá, que houve um procedimento de corte da estrutura de ônibus, e que provavelmente ele estava usando maçarico com hidrogênio e oxigênio, né? E conforme algumas fotos que eu vou passar para vocês, vocês vão detectar e vão perceber que existe a carcaça de um tubo lá de oxigênio, que provavelmente foi a causa da explosão, né? Então tem um cilindro de oxigênio lá, a carcaça dele, o bocal dele, que aparentemente foi o que causou essa explosão enorme, porque um tanque de combustível não causaria esse impacto, essa pressão tão grande, para causar esses danos que causou aqui na estrutura do imóvel do meu cliente. A casa do Paulo não foi a única atingida. A residência da Leila também. Ela conta o susto que levou. É uma explosão, estava derrubando a minha casa, não sei se era ladrão, o que podia ser. E assim, na hora a gente começou, depois de meia hora, que eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia nem sair do lugar. E que eu lembrei que tem um 190, mas é a mesma coisa de nada. Você assustou? Eu fiquei, tem mais de milungações aqui para 190, para o bombeiro. Só o SAMU me atendeu, mas o SAMU não faz nada, né? Porque a gente não consegue. E na hora você estava encontrando que você tem problema cardíaco também? Sim, minha pressão deve ter chegado a sei lá quantos. Ainda estou com a pressão muito, muito alta. O susto foi muito grande? Muito grande. Não saía do lugar, eu tremia toda. E você também teve prejuízo aqui na casa? Muito prejuízo, fora o susto, né? O psicológico, porque você vê aí tem árvores. Outro dia, a gente não tem contato da pessoa, as folhas encheu, a calha. Não tem nem um mês que eu moro aqui. O corpo de bombeiros esteve no local e não é a primeira ocorrência registrada neste espaço. Então, por volta de 1h25 da manhã, entrou uma ocorrência na DC São Luís, né? Solicitando que havia um incêndio ali. A guarnição foi para lá. Chegando lá, constatou que realmente um amontoado de ferro, com forro de banco estofado assim, né? E quando eles chegaram e constataram o fato, em seguida houve uma explosão. No momento, eles combateram a chama, voltaram tudo à normalidade. E em seguida, fez o rescaldo nas partes mais superficiais ali, né? Deixando o local sem condições de uma reignição, assim. E não é a primeira vez que vocês atendem ocorrências ali de incêndio nesse clube, né? Já é a terceira vez que acontece incêndio ali. A área onde estão esses ônibus pertence a um grupo de sócios de ex-funcionários da empresa São Luís, como explica Marildo Ferreira. A área da antiga ADC São Luís, hoje ela pertence a Jotobar Esporte e Evento, de um grupo de 22 sócios, remanescente da antiga Associação Desportiva Crassista São Luís, conhecida como ADC São Luís. Levava apenas o nome fantasia da São Luís, mas aquilo lá nunca foi de propriedade da aviação São Luís. Era de uma associação de funcionários, né? E que a gente mantinha, e recentemente, devido aí às situações que chegou ao abandono total no clube, agora nós transformamos numa sociedade empresária que continua sendo a mesma atividade, porém é de um grupo de sócios de 22 sócios ex-funcionários da empresa. A Marildo diz que os ônibus que estão lá não pertencem aos sócios, e que tem notificado o proprietário para retirar as sucatas que lá estão. Então, essa questão aí, a gente já vem tratando ela há algum tempo junto com o pessoal da diretoria da antiga São Luís, hoje representado na pessoa do doutor Ângelo Possari. Isso aí, inclusive, a gente já fizemos notificação para ele em janeiro, no início de janeiro, fizemos uma notificação para ele, dando um prazo para ele retirar todos os bens e veículos da antiga empresa São Luís, que ainda estavam no local, com a nossa intenção daqui lá é fazer uma limpeza geral, igual você falou, reclamações de vizinho, a própria prefeitura nos notificando. Então, a gente tem que cumprir com a limpeza dos terrenos, né? E aquilo lá é uma área grande, para a gente fazer essa limpeza precisava que sejam retirados esses bens lá. E aí, nós notificamos em janeiro, inclusive agora, no dia 15 de fevereiro, fizemos outra notificação, porque o prazo que nós tínhamos concedido não tinha sido cumprido, e nós fizemos outra notificação, para que sejam retirados o mais rápido possível, para evitar qualquer problema maior, igual o que aconteceu recente. Porque vocês cederam o espaço para o empresário? Exatamente. Aquilo lá, como era de um grupo de funcionários da São Luís, a empresa, na época, colaborava com algumas benfeitorias lá, a área foi adquirida com recursos próprios nossos, a gente comprava material e a empresa acabava se ajudando na construção. E aí, como uma permuta incomodada, eles pediram um espaço lá em 2006, em 2006, eles pediram um espaço lá para que fosse cedido para eles, para eles colocarem os ônibus. E aí, na época, nós fizemos uma reunião de diretoria, então, eles concordaram, foi cedido, e em troca, a empresa se encarregava de fazer a limpeza, e custear o custo de energia, e manter limpo aqui lá. E, ultimamente, eles não vinham cumprindo com isso, por isso que nós fizemos essas notificações. Amarildo diz o que os sócios pretendem fazer com essa área. A gente, com esse grupo de sócios aí, nós temos nos reunido, né, porque, como a gente é do seu conhecimento lá, com a vinda da pandemia, aquilo lá, o clube foi sucateado, foi retirado de lá todo o cabeamento de energia, bomba de poço semi-artesiando, a mobília, todos foram retirados de lá, de que forma, a gente não sabe. Inclusive, registramos boletim de ocorrência para apurar os responsáveis por isso. A nossa intenção aqui lá é ver se a gente encontra aí um parceiro, para que a gente possa, talvez, reativar o clube, porque nós já fizemos um levantamento, fica hoje em torno de uns 400 mil reais para colocar o clube em funcionamento novamente, então, nós não temos esses recursos. Então, a gente está com a ideia de arrumar um parceiro para reativar, alugar, ou até mesmo, de repente, negociar.